DJ Mandrake, 100% original Pavo dos magos, tá ligado né? As minas já ligou pro arte porque sabe do problema As minas já ligou pro bu porque sabe do problema Se concentra e senta, pros moleque em câmera lenta Se concentra e senta, pros moleque em câmera lenta As minas já ligou pro arte porque sabe do esquema As minas já ligou pro bu porque sabe do problema Se concentra e senta, pros moleque em câmera lenta Ela quer pegar minha banca toda, mas não tem problema não Rola aqui na minha cidade que vai ser maior função E vai sentar pra mim, parte mandra aqui pros irmão Vai sentar pra mim, parte mandra aqui pros irmão Vai sentar pra mim, parte mandra aqui pros irmão Vai sentar pra mim, parte mandra aqui pros irmão Vai sentar pra mim, parte mandra aqui pros irmão E se quiser tomar uma sarrada, é só você não ser grossa E se quiser tomar uma encoxada, é só você não ser grossa Nós encosta no bailão e sarra sua bunda gostosa DJ Mandrake, 100% original As meninas já ligou pro arte porque sabem do problema As meninas já ligou pro gu porque sabem do problema E se concentra e senta pros moleque em câmera lenta E se concentra e senta pros moleque em câmera lenta E se concentra e senta pros moleque em câmera lenta As meninas já ligou pro arte porque sabem do esquema As meninas já ligou pro gu porque sabem do problema E se concentra e senta pros moleque em câmera lenta Ela quer pegar minha banca toda mas não tem problema não Cola aqui na minha cidade que vai ser maior função E vai sentar pra mim pro arte Mandrake pros irmão E se quiser tomar uma sarrada é só você não ser grossa E se quiser tomar uma encoxada é só você não ser grossa Nós encosta no bailão e sarra sua bunda gostosa Nós encosta no bailão e sarra sua bunda gostosa